Música Médicos e dentistas da rede pública e privada do Pará paralisam atividades. Alguns candidatos ainda se preparam para fazer provas do Enem. Campanha em cidade de Rondônia estimula a adoção de animais. Começa hoje em Belém o 18º Festival Internacional de Dança da Amazônia. A Universidade Federal do Pará promove o 3º Seminário de Pesquisa em Teatro. E corrida ganha mais adeptos e ajuda no condicionamento físico. Agora, no Nazaré Notícias. Música Os dentistas da rede pública e privada do Pará resolveram paralisar suas atividades durante todo o dia de hoje. A repórter Larissa Cristina tem mais informações. Em todo o estado do Pará existem mais de 3.600 dentistas. Hoje, pelo menos 80% deles estão sem trabalhar em protesto. E para a gente saber os motivos dessa reivindicação, aqui ao meu lado está o Armando Dourado, que é presidente do Sindicato dos Dentistas do Pará. Armando, explica para a gente o que está acontecendo com esse setor odontológico no estado do Pará. Bom, os cirurgiões dentistas do estado do Pará sofrem todos os tipos de dificuldades. Desde o exercício pleno da profissão até os seus honorários profissionais, resultado desse exercício pleno da profissão. Nós atendemos em lugares insalubres, nós não temos segurança no trabalho, nós precisamos do reajuste da tabela que paga os preços nos planos de saúde aos cirurgiões dentistas. Nós precisamos ser respeitados no nosso diagnóstico e no nosso prognóstico. Nós precisamos ter segurança nos consultórios particulares. Ano passado, dois cirurgiões dentistas foram assassinados. Nós exigimos que sejam respeitados os reajustos honorários da nossa tabela nacional. Nós precisamos que as glosas que são feitas no nosso trabalho sejam ditas e com critérios. Nós precisamos de trabalhar de maneira segura. Nós precisamos ter pleno exercício da profissão garantida, aonde seja que trabalhemos. O que a gente percebe, Armando, é que a classe odontológica, ela não faz muitas manifestações, por isso a sociedade acredita que o serviço é oferecido com qualidade. O que, como você expõe, não é isso que acontece. Os honorários, eles não são reajustados há pelo menos 10 anos. É, nós entendemos assim, que os cirurgiões dentistas tentam dar à população o melhor da sua profissão. Mas, em compensação, os cirurgiões dentistas não recebem o mesmo tratamento, quer no serviço público ou quer pelas clínicas particulares que exploram o trabalho dos dentistas. Nós entendemos o seguinte, que realmente nós ficamos muito tempo parados, fazendo só leves manifestações. Acho que 2011 é o ano que nós temos que parar de sermos covardes e irmos para a frente de batalha, porque a odontologia, os cirurgiões dentistas não estão satisfeitos com o que fazem e recebem pelo que fazem. Muito obrigada, Armando, pelas suas informações. E os dentistas, não só da capital, mas dos demais municípios do Pará, também estão sem trabalhar hoje. Larissa Cristina, para o Nazaré, Notícias. E por falar em greve, hoje também não serão realizadas consultas, exames e cirurgias marcados pelo Sistema Único de Saúde em 21 estados, inclusive aqui no Pará. Os médicos protestam contra as más condições de trabalho e a baixa remuneração. Os atendimentos de emergência serão mantidos. A mobilização nacional quer chamar a atenção da sociedade para a crise existente na assistência em saúde na rede pública do Pará. E os médicos paraenses fizeram um ato público em frente à Santa Casa de Misericórdia, aqui em Belém. Aqui no Pará, a manifestação acontece em frente à Santa Casa e é organizada pelo Sindicato dos Médicos. O protesto nacional reivindica a baixa remuneração e as más condições de trabalho na rede pública de saúde. Os atendimentos agendados para hoje foram suspensos. Consultas e exames tiveram que ser remarcados para outros dias. Apenas atendimentos de urgência e emergência estão funcionando. Larissa Cristina, para o Nazaré Notícias. A Justiça Eleitoral começa a divulgar em rede nacional a partir desta quinta-feira uma campanha de esclarecimento sobre o plebiscito no Pará. A votação acontecerá no dia 11 de dezembro. A campanha nacional é composta por um filme e um esporte que vão ao ar duas vezes ao dia. O objetivo é informar sobre a realização da consulta popular entre os paraenses sobre o desmembramento do Estado para a criação de Carajás e Tapajós. A campanha estadual fala da importância da opinião sobre a divisão do Estado e os detalhes sobre a votação. Milhares de candidatos aguardam as notas do Enem realizado neste final de semana, mas há muitos outros que ainda se preparam para fazer a prova. Enquanto 4 milhões de estudantes faziam a prova de Enem no Brasil no final de semana, estes homens se preparavam para o mesmo exame. Estar privado de liberdade não impede que detentos busquem uma nova chance. Aqui a gente tem dois pilares, que é tentar promover oportunidades de ensino e de trabalho para o indivíduo privado de liberdade, para que ele possa retornar à sociedade em padrões muito melhores. O bom resultado na prova do ano passado garantiu uma bolsa de 50% a Frederico, que custa turismo à distância. A outra metade é paga pelo próprio detento por meio de serviços internos. Para ele, o sucesso vem da vontade de querer mudar. E quando eu alcancei isso, a gente fica meio que no ar, né? Porque a gente vivia uma realidade completamente diferente. A oportunidade das portas se abrirem e ter um futuro promissor tem motivado muitos presos a fazerem o Enem. Em 2010, foram 221 inscritos. Já em 2011, essa marca atingiu 512. A prova para os detentos será aplicada nas unidades prisionais no dia 28 e 29 de novembro. Roberto está confiante. Para prestar o Enem, é necessário cursar ou ter concluído o ensino médio. O preso interessado em fazer uma faculdade precisará da autorização de um juiz. Eles, conseguindo bolsa do ProUni, eles podem tanto frequentar a faculdade presencial quanto à distância. No caso à distância, é mais fácil com relação aos que estão ainda em regime fechado ou ainda não estão no semiaberto com saídas temporárias. O exame direcionado ao recuperando será diferente do convencional, mas terá o mesmo grau de dificuldade. De acordo com a pastoral carcerária, 4% dos presos em Minas Gerais estão nas salas de aula. E isto representa mais do que uma oportunidade. O acesso à educação faz com que realmente a resocialização do preso seja ampliada. Se um dia as portas foram trancadas, hoje elas começam a se abrir para novos sonhos. No caso, é a contabilidade mesmo. É o gerenciamento de empresa. Eu sou bom, graças a Deus. Concluir o mais rápido possível e nessa sequência já começar a exercer. A Copa está chegando e está chegando um monte de evento importante. E ainda falando sobre educação, o vestibular da UEPA deve começar nos dias 30 e 31 de outubro com as provas aplicadas aos candidatos dos cursos de licenciatura plena em música pelo PROCEL 2012. Os cartões de confirmação já estão disponíveis. A repórter Caroline Pinho tem os detalhes. A Universidade do Estado do Pará deve divulgar nesta quarta-feira a relação com as inscrições homologadas aos processos seletivos 2012 da UEPA. A partir de amanhã também estarão disponíveis aos candidatos os cartões de confirmação de inscrição. O candidato que não tiver a sua inscrição homologada para impressão do comprovante de inscrição deve procurar o campus da UEPA mais próximo entre os dias 26 de outubro e 7 de novembro. Caroline Pinho para o Nazaré Notícias. E os cartões de confirmação da UEPA estão disponíveis no site www.prodepa.psi.br barra UEPA. A juíza Núzia Dias da Costa homologou a diminuição de pena de Vitalmiro Moura que progrediu do regime fechado para o semiaberto. O fazendeiro está cumprindo pena de 30 anos, acusado de ser o mandante da morte da missionária Dorothy Steng. O crime aconteceu em Anapu, no Pará, em fevereiro de 2005. No despacho, a juíza analisou o período que o réu está cumprindo a pena e considerou o seu comportamento na reclusão. A decisão favorável acompanhou a manifestação da promotoria de justiça. O advogado de Vitalmiro também fez o pedido para que o réu fosse transferido da Casa Penal, onde se encontra na região metropolitana de Belém, para o centro de recuperação de Altamira. A juíza negou este último pedido. A quantidade de jovens aumentou no Pará. Eles também garantiram seu espaço e tornaram destaque no mercado de trabalho. Com o objetivo de ganhar mais autonomia, os jovens estão ingressando mais cedo no mercado de trabalho. De acordo com o DIESE, o Pará é o estado da região norte com o maior número de jovens entre 15 e 24 anos. Em relação ao emprego, o Pará também é destaque, com 69,6% de jovens empregados. Desse total, 34,73% trabalham com carteira assinada, 5,20% são militares e funcionários públicos e 60,07% estão em outra categoria de emprego. Apesar dos dados positivos, a remuneração da mão de obra jovem ainda não é valorizada e a falta de empregos também é um problema. Os acionistas da Norte Energia, responsáveis pelo projeto da hidrelétrica de Belo Monte, vão definir hoje a saída das empreiteiras da sociedade e a entrada da CEMIG e da Light na companhia. Em Assembleia Geral, os sócios deverão aprovar a aplicação da participação do fundo de pensão dos funcionários da Caixa Econômica Federal no empreendimento e a entrada das duas empresas. Estão sendo vendidas as participações de oito empreiteiras. E você acompanha a seguir, campanha em cidade de Rondônia estimula a adoção de animais. Começa hoje em Belém o 18º Festival Internacional de Dança da Amazônia. A Universidade Federal do Pará promove o terceiro seminário de pesquisa em teatro e corrida ganha mais adeptos e ajuda no condicionamento físico. Os brasileiros estão mais felizes na terceira idade. É o que diz uma pesquisa do Programa de Novas Dinâmicas do Envelhecimento. Segundo o estudo, a maioria dos idosos brasileiros se considera satisfeita com suas condições de vida. Atualmente, a população idosa do país aumenta, enquanto a de jovens diminui, segundo dados do Censo 2010 do IBGE. A melhoria da qualidade de vida e o avanço da medicina contribuem para esse fato. Envelhecer não é mais sinônimo de melancolia e solidão. Agora, a terceira idade é o momento para a realização de projetos de vida e atividades que fortaleçam a saúde e o bem-estar. A Polícia Civil do Pará ainda não tem pistas concretas sobre os assassinos do extrativista João Chupel Primo. Ele foi morto com um tiro no último sábado após denunciar a exploração de madeira ilegal na reserva extrativista Riozinho do Anfrisio e na Floresta Nacional Trairão. O Ministério Público Federal, no Pará, pediu à Polícia Federal a proteção às testemunhas que denunciaram uma rota de retirada ilegal de madeira nos locais. A vítima esteve na sede do MPF, em Altamira, na quinta-feira passada, informando detalhes sobre a exploração de madeira. O maranhense João Chupel tinha 55 anos e era líder do projeto de assentamento areia. Três procuradorias do Ministério Público estão atuando no caso em Altamira, Belém e Santarém. Uma campanha estimula a adoção de animais. Por meio de ações de conscientização, uma cidade em Rondônia pretende retirar os animais abandonados das ruas. A divisão de zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde de Ouro Preto do Oeste incentiva a população, por meio de campanhas e ações, a cuidarem de seus animais e não abandoná-los. A gente trabalha nesse prol de tirar os animais de rua, animais que não têm dono, e conscientizar as pessoas que têm animais a não deixar eles saírem na rua. Então a gente trabalha recolhendo animais de rua, trazendo para cá, a gente vai cuidar deles, alguns animais que precisam de tratamento, e colocar para doação a partir do período que a gente tem que esperar, que é cinco dias. O município de Ouro Preto do Oeste, por meio do canil, cuida desses animais que são abandonados pelos donos. Eles fazem a captura e levam para um lugar seguro. Os animais recebem água, comida e vacina, e depois são levados para a adoção. Olha, a gente encontra de forma bem precária, tem alguns animais que a gente encontra atropelados, outros deitados debaixo de árvore, que não conseguem nem levantar. E a gente também encontra alguns animais que a gente vê que estão em plena saúde, mas é porque ele tem casa e está na rua. O dono dele deixou ele sair. E a gente também tenta fazer com que esse pessoal prenda esses animais, mas alguns vêm para cá, chegam a fim e esperam ver se o dono vem, se não entra para a doação também. O canil conta hoje com cerca de 30 cachorros e 3 gatos, todos devidamente tratados e vacinados. Segundo o Éder, o canil receberá ainda a ajuda de uma ONG, a Mar, Fundação Amiga do Animal, que levantará recursos para ajudar o canil. A prefeitura arca com a despesa dela, que ela tem a sua obrigação, e a gente tenta com doação, através de doação mesmo. E agora com a ONG, que a gente está bem animado, que vai dar certo esse trabalho, essa parceria da ONG com a gente. Diferente dos canis de outros municípios, o canil de ouro preto não realiza o sacrifício desses animais. Eles apenas cuidam e ajudam a recolocá-los em um lar. Éder nos explica ainda que acredita que a castração seja a única forma de diminuir animais abandonados nas ruas. Olha, conscientizar a população e a castração, que esse é o objetivo nosso de castrar animais que vão dar entrada aqui. Para ter um animal, é preciso cuidar, zelar e proteger. O amor aos animais é fundamental para que esses bichinhos tão indefesos possam viver felizes. A partir de 2013, o Brasil deverá contar com um sistema de monitoramento e gestão de resíduos sólidos. Fiscalizar e acompanhar a produção e o descarte de resíduos sólidos no Brasil é o objetivo da criação de um sistema nacional de informações sobre a gestão dos resíduos sólidos. De acordo com o Ministério do Bem Ambiente, alguns tipos de resíduos, como os hospitalares, já têm sua destinação monitorizada e fiscalizada. O objetivo agora é fazer isso com todos os tipos de materiais. O sistema, segundo o Ministério, será fundamental para dar cumprimento à política nacional de resíduos sólidos, aprovada no ano passado. A lei prevê o fechamento de todos os lixões até 2014, além da criação de aterros sanitários ambientalmente adequados. Também deverão ser criadas formas de recolhimento e reciclagem de materiais. As cidades e os estados que descumprirem as regras sofrerão punições. O sistema deverá funcionar em um ano e meio. O Brasil produz 180 mil toneladas de resíduos por dia. Isso significa cerca de um quilo de resíduo por pessoa. Desse total, 58% são levados a aterros sanitários, recebendo assim tratamento adequado. Já o restante, geralmente, é levado aos lixões. Começa hoje em Belém e segue até o dia 30 o 18º Festival Internacional de Dança da Amazônia. Durante cinco dias, o FIDA vai reunir grandes nomes da dança brasileira e internacional. Quem tem mais informações é a repórter Caroline Pinho. A partir de hoje, o público em Belém pode conferir mais uma edição do Festival Internacional de Dança da Amazônia. Para saber mais sobre o evento, eu converso agora com Clara Pinto, idealizadora e coordenadora geral do FIDA. O FIDA está fazendo esse ano 18 anos e está trazendo atrações até internacionais. Eu queria que você me falasse primeiro sobre essas atrações. Vamos falar de FIDA, é alegria, é emoção, é paixão, tudo ao mesmo tempo. E esse ano, nos seus 18 anos, estamos trazendo as pessoas que já fazem parte dessa história, como Ana Botafogo, que faz parte da história do FIDA. Marcelo Misaelides também. Estamos trazendo o Carlinhos de Jesus. São pessoas que todos os anos têm aquele carinho de vir conosco. E também atrações internacionais que esse ano estão inovando também. Nós estamos trazendo o primeiro bailarino do Teatro Colômbio de Buenos Aires, que se chama Federico Fernandes. Estamos trazendo a Larissa Ominal também, que é solista do Teatro Colômbio de Buenos Aires. Estamos trazendo um bailarino de Cuba, estamos trazendo uma bailarina também da Colômbia e trazendo muitas atrações nacionais que são maravilhosas, como Cícero Gomes, que é o primeiro solista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Priscila Eucói, que já acabou de chegar aqui em Belém também, que é uma grande bailarina e eu a trouxe no primeiro festival. Você vê, ela era uma menina. E está retornando conosco para dançar e mostrar a sua beleza do seu trabalho também. Enfim, nós temos inúmeras pessoas. Temos a Ana Andréa, de dança contemporânea, que é uma grande bailarina também, e professora, e vem da aula de dança contemporânea também. Agora, o FIDA desse ano, ele vai acontecer em vários pontos diferentes da cidade, né? Que pontos são esses? Bom, como você sabe, o FIDA, ele tem uma característica especial, que é a formação de novas plateias. É a inclusão social, a responsabilidade social. Então, nós, além de apresentarmos o Teatro Margarida Esquivazapa, onde acontece toda a programação noturna do festival, que são todos os convidados, não só do município de Belém, de outros municípios do estado do Pará, de outros estados, mas também todos os convidados nacionais e internacionais intercalados. Além disso, nós temos um trabalho que nós criamos, que é o Infanto Juvenil. É um trabalho de apresentação das crianças, a faixa etária é de 6 a 13 anos. Acontece no dia 27 e no dia 28, no Teatro Estação Gasômetro. Temos também no Polo Cultural São José Liberto, no dia 29, aberto ao público, para que todas as pessoas tenham oportunidade de assistir os grandes nomes da dança também. Temos no Boulevard Shopping, vai acontecer no dia 28 e no dia 29, das 13h até as 14h30, aberto ao público. Vamos lá, vamos assistir o FIDA. E temos também no domingo, que foi o primeiro espaço livre que eu criei, que foi o que eu chamo de palco livre, que é no Amfiteatro da Praça da República, em que a gente fica das 9h até as 13h dançando. Com certeza a programação do FIDA desse ano está imperdível. Muito obrigada pelas tuas informações. Carolina e Pinho, para o Nazaré Notícias. E os espetáculos do Festival Internacional de Dança da Amazônia acontecem a partir das 7h30 da noite, no Teatro Margareda Esquivazapa do Centur. E ainda sobre arte, teve início ontem o terceiro seminário de pesquisa em teatro. Ele é promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade Federal do Pará. Também faz parte da programação o lançamento do livro da professora Olinda Charoni, intitulado Faz e não faz de conta. A criança, intérprete e sua compreensão do processo de encenação. O terceiro seminário de pesquisa em teatro vai acontecer durante cinco dias e vai discutir assuntos relevantes sobre teatro. Também conta com a participação de nomes importantes em estudos de teatro no Brasil. Para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado está a professora Karine Jansi, doutora, formada pela Universidade Federal da Bahia. Agora, professora, serão apresentadas oficinas, palestras e também mostras artísticas. Exato. A prioridade do espetáculo é apresentar reflexão sobre o fazer artístico. Então, aqui estão trabalhos de conclusão de curso, estão teses, dissertações, TCCs. Então, são trabalhos que refletem não somente o fazer artístico, mas também o pensar sobre esse fazer. Esse é o objetivo principal do espetáculo. Na ocasião, será lançado um livro. Exato. É o livro que é fruto da dissertação da professora Olinda Charoni, chama Faz ou Não Faz de Conta, e é uma experiência lá na Fundação Curvo Velho. Qual a principal importância desse evento? Eu acho que é reunir os pesquisadores em artes cênicas na Amazônia, fortalecer esse conhecimento e divulgar para a comunidade acadêmica. Esse é o trabalho principal do seminário. Obrigado pelas suas informações. Só lembrando que esse evento está acontecendo aqui no Teatro da Universidade Federal do Pará, Cláudio Barradas. Ivaldo Souza, para o Nazaré Notícias. Na correria cotidiana, é difícil encontrar tempo para cuidar da saúde e da estética. Afinal, os exercícios e os tratamentos estéticos, na maioria das vezes, consomem um tempo impraticável na vida de quem tem uma longa jornada de trabalho. Mas atualmente, muita gente tem encontrado um tempo na agenda para se cuidar. Pessoas de gerações e profissões diferentes dividindo o mesmo espaço, quer dentro de academias ou nas praças da cidade. Mesmo as academias oferecendo diversas programações que beneficiem o corpo e a saúde, a cada dia a tradicional corridinha, pela manhã ou no final da tarde, tem ganhado mais adeptos. São homens e mulheres correndo atrás de um melhor condicionamento físico. Para o bem-estar, né? Para o nosso bem-estar, para a saúde, para tentar manter a forma. A qualidade de vida, né? Chega um tempo que a gente precisa para manter o corpo, a saúde mesmo. Atenção para quem não pratica nenhum tipo de exercício e quer ser beneficiado com corridinha. Alguns cuidados devem ser levados a sério. Inicialmente, o cuidado é o tênis. Em função da pisada, as pessoas têm pisadas diferentes. Existem três tipos de pisada. Para cada tipo de pisada, hoje, nós temos tênis. E o ideal seria a pessoa reconhecer, procurar saber qual é o seu tipo de pisada e procurar comprar o tênis específico para a sua pisada. A corrida ajuda a queimar calorias, devagar e de maneira saudável, não deixando a pele flácida por conta do emagrecimento. Mas existem outros benefícios. Os benefícios são muitos, né? É a questão do... Trabalha muito o sistema cardiorrespiratório. O coração, ele trabalha menos, né? Mas consegue bombar mais sangue para o corpo todo. Tem a questão da estética. A corrida, ela faz a pessoa emagrecer bastante. Tem a questão do bem... Aí isso traz o bem-estar, a autoestima. O consumo de frutas, como mamão, maçã, abacaxi, laranja e cereais são aconselhados para quem pratica algum tipo de exercício. O correto é ter uma alimentação adequada. O ideal é que a pessoa não venha fazer a corrida em jejum, né? Que ela procure comer principalmente substrato energético, né? Carboidrato, pode ser pão, pode ser massa, pode ser batata. Enfim, qualquer coisa que esteja no grupo de carboidrato. Para os iniciantes, é aconselhável começar o treino de corrida de forma leve e respeitar o corpo para não lesionar os músculos. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri